A Mãe é o elemento do amor, não é isso? D'ailleurs, os gregos dizem que Afrodite saiu da água. Tudo na natureza está conectado. E o oceano é o grande unificador do nosso planeta. Cobrindo 70% da Terra, ele conecta os polos ao Equador, as profundezas à superfície, por meio de suas correntes e massas de água. Esse grande sistema de circulação move a água pelas bacias oceânicas, transportando calor, energia e todo o lixo que chega no mar ao redor do mundo. Isso quer dizer que o que acontece de um lado do planeta pode afetar o outro. Por isso, mesmo sendo do Brasil, com uma costa gigante, fui ver o que estava acontecendo em outro corpo d'água, o mar Mediterrâneo. Lar de 8% de todas as espécies marinhas conhecidas, mas extremamente ameaçado pela densidade populacional, uma quantidade grande de fontes poluentes e pesca ilegal. Em uma ilha minúscula do lado da Turquia, chamada Lipsi, me juntei com os jovens pesquisadores do Instituto de Conservação Marinha Arquipelagos, uma instituição que há 20 anos trabalha para defender a biodiversidade dos mares gregos. Arquipelagos, Instituto de Conservação Marinha Arquipelagos é uma organização grega-não-governacional que está dedicada a defender a biodiversidade da marinha do marinha do Mediterrâneo. E parece que a Grécia é o lugar ideal para investigar essa relação entre o ser humano e o mar. Então, na Grécia, o mar assume papel de destaque, não só como maneira de sobrevivência, mas também é muito presente no imaginário. Então, na mitologia, o mar é o elemento do amor, sendo de onde Afrodite emergiu. E também a travessia do mar representa uma transformação muito grande, seja ela física, mental ou até entre os planos mortais e imortais. Então, o mar não é só um plano de fundo para as histórias, mas ele também é um instrumento transformador de todas elas. E dizem que Lipsi, a ilha que a gente está, é a mítica ilha de Ogigia, que é a ilha onde a ninfa Calypso aprisionou Odisseu por sete anos, na sua volta da Guerra de Troia. E tudo aqui na Grécia parece que tem a ver com mitologia, até a conservação marinha, porque a Grécia foi o primeiro país a criar leis para proteger golfinhos, isso porque os golfinhos são considerados os mensageiros de Poseidon, que é o deus do mar na mitologia. Então, estar na Grécia é estar em conexão com o mar, não só de maneira física e acadêmica, mas também poética e até espiritual a todo momento. Durante essa websérie, vamos desvendar quais os pontos chaves para entender a importância do oceano e o que pode ser feito para que o oceano se torne cada vez mais sustentável. Para isso, a ciência é sempre a base. Estudos sobre a riqueza e abundância de espécies, saúde de corais e poluição por microplástico, protagonizados por jovens do mundo todo, que hoje constroem a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Eu sou a Catarina e te convido a mergulhar comigo nessa jornada de sete episódios sobre o nosso grande oceano. Eu sou a Catarina e te convido a mergulhar comigo nessa jornada de sete episódios sobre o nosso grande oceano.